Olá alunos, sejam todos bem-vindos. Olha só, nessa aula de hoje, pessoal, nós vamos descobrir como dentro do Word, dentro do Microsoft Office Word, nós podemos construir um sumário automatizado. E o que eu quero dizer com sumário automatizado? É aquele que a gente não precisa manualmente estar digitando o título, botar os pontinhos e qual é a página que se encontra, por exemplo, aquele título ou aquele subtítulo. Então é isso que a gente vai descrever aqui, como conseguir dentro do Word criar sumários automatizados. Perfeito. Para explicar isso direitinho, pessoal, preciso primeiro dar uma noção que vocês precisarão usar, de preferência, o que nós chamamos de estilos. Porque o Word tem diversos estilos para título, para subtítulo, para texto normal, e é com os estilos que a gente vai dizendo ao longo da digitação do documento, A gente vai dizendo para o Word, olha, isso é título, olha, isso é subtítulo, esse outro é texto normal. Para que depois o Word possa construir automaticamente esse sumário automatizado, sem que eu precise ficar indicando para ele o que é isso ou aquilo. Ele já vai saber. Vamos ver isso na prática, então. Olha só, eu estou aqui digitando um documento aqui no Word, e aí vamos supor que nessa página 2 eu quero colocar um título aqui para dar o início aqui do meu trabalho, certo? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vamos colocar ali, título Aulas. Só que para explicar para o Word que isso é título, é interessante que eu ou selecione esse texto ou já escolha antes um estilo. E para escolher um estilo, a gente vai clicar aqui na guia página inicial, aí vocês percebem que aqui já aparece a caixa dos estilos. E aí a gente tem aqui, além dos estilos normal, sem espaço, tem o estilo título 1, que é para título de nível 1, e tem estilo título 2, que é para título de nível 2. Além de outros estilos que a gente pode clicar aqui e visualizar que existem muitos outros estilos, inclusive a gente pode criar novos estilos com as formatações desejadas. Bem, como eu quero que a aula seja um título, eu vou clicar ali em título 1, e aí agora vou pressionar Enter, e aí percebe que ele já volta para o estilo normal. E aí eu começo a digitar agora o meu texto aqui no estilo normal, tá? Vou digitando, digitando, digitando meu texto, perfeito. Aí chegou num dado momento, eu queria fazer um subtítulo aqui no meu trabalho, um título de nível 2. Então o que eu vou fazer lá nos estilos? Eu escolho agora título 2, aí ele entende que isso é um subtítulo do título de nível 1. E aí eu vou digitar aqui, ó, concursos. Vou dar Enter, percebe que ele já volta para o estilo normal, e eu continuo digitando meu texto. Perfeito. Terminei a digitação aqui nessa página, agora eu vou digitar ali na próxima página, vou pressionar Ctrl Enter, que é a quebra de página. Vou lá para a próxima página, nessa próxima página eu quero digitar um outro título para o meu trabalho, só que um título de nível 1. Então, novamente, vamos colocar ali título 1, e aqui eu vou digitar então V1. Beleza, esse é o meu título, vou dar Enter, volta para o estilo normal, eu continuo digitando, digitando, digitando. Vamos fazer só uma terceira página aqui. Terminei a edição nessa página, vou para a próxima página aqui com Ctrl Enter, e agora eu quero fazer mais um título de nível 1. Mais um título principal para o meu trabalho, então eu vou escolher de novo o título de nível 1, título 1 lá nos estilos, e aqui eu vou digitar mouse. Perfeito. Digito, digito o meu texto no texto normal, vamos fazer mais um subtítulo então aqui, ó. Agora eu quero fazer um subtítulo aqui, vou botar então título de nível 2, título 2. Vamos colocar aqui mesa. E aí digito aqui mesa, e vamos digitar o meu trabalho, periri, pororó. Feito isso, pessoal, depois que você digitou todo o seu trabalho, indicando para o Word o que é título, indicando para o Word o que é subtítulo, agora nós vamos construir o nosso sumário automatizado. Então, vou lá na minha página 1, que eu já deixei a página 1 pronta lá para colocar o sumário, e aí, claro, você escolhe onde colocar o sumário, na página 2, 3, não importa, basta colocar o ponto de inserção na posição que deseja. Então, eu quero o meu sumário nessa posição. Aí, olha como é simples, depois que eu fiz as escolhas de títulos e subtítulos. Eu vou clicar ali na guia referências, e lá na guia referências tem um botão chamado sumário. Quando a gente clica no botão sumário, aparece vários tipos de sumário que eu posso escolher. Eu vou escolher o sumário automático 1. Cliquei. Assim que eu escolhi o sumário automático 1, olha o que o Word acabou de fazer sozinho. Ele colocou que o título aulas está na página 2, que o subtítulo concurso está na página 2, que o título veon está na página 3, que o título mouse está na página 4, e que o subtítulo mesa está na página 4. Percebe que eu não fiz quase nada. Eu apenas, durante a digitação do documento, disse para o Word o que era título e o que era subtítulo. E o Word sozinho, depois, quando eu cliquei na guia referências, sumário, o Word sozinho inseriu o sumário, e ele mesmo criou ali os títulos, os subtítulos nesse sumário, ele mesmo colocou aqueles pontinhos, ele mesmo colocou a indicação da página onde se encontra esses títulos e subtítulos. Portanto, realmente, é muito, mas muito fácil construir um sumário automatizado dentro do Word. E outra coisa que muita gente pode estar me perguntando agora é o seguinte, professor, mas e se eu alterar o documento e depois esse sumário, ele pode ser atualizado automaticamente? Sim, eu vou mostrar isso. Vamos supor que agora eu criei mais um título para o meu trabalho aqui. Vamos colocar uma nova página aqui. Então, vamos no fim aqui. Eu tinha digitado até aqui, né? Vou pressionar Ctrl Enter, vai para a próxima página, e vamos imaginar que aqui é a conclusão do meu trabalho. Como eu quero que a conclusão seja também um título de nível 1, então, eu vou escolher lá nos estilos, ó, guia página inicial, vamos lá escolher título de nível 1, e aqui vou digitar, ó, conclusão. Beleza, opa, vamos digitar direitinho ali, bonitinho, né? Conclusão. Bem, aqui vai ser a conclusão do meu trabalho, aí eu digito toda a conclusão do meu trabalho, periri, pororó, patati, patatá, digitei, tá tudo bonitinho. Só que agora eu quero ir lá em cima no sumário para ver se apareceu a conclusão. E aí alguém vai dizer, ah, professor, meu Word não está funcionando direito porque eu digitei a conclusão e agora a conclusão não está aparecendo no sumário. Mas aí é bem simples, observa, basta clicar no sumário, clica em qualquer área do sumário, e aqui vai ter um botãozinho chamado atualizar sumário. Quando a gente clica no botão atualizar sumário, tem a opção aqui, ó, atualizar apenas o número da página ou atualizar o índice inteiro. Eu vou escolher essa opção, atualizar o índice inteiro, para que ele inclua a conclusão agora. Então, escolhi atualizar o índice inteiro e vou clicar em OK. E olha o que aconteceu agora, pessoal, ele acabou de incluir a conclusão. Aí alguém, professor, mas a conclusão ficou na página 4. Claro, olha o que aconteceu, se vocês observarem lá, ó, eu botei a conclusão na página 4. Olha lá onde é que eu botei a conclusão, quer ver, ó? Ali na página, opa, aqui é a página 2, aqui é a página 3, aqui é a página 4, e depois tinha um outro título. Quer dizer, fui eu que errei, porque na verdade deveria ter colocado a conclusão por último. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou dar Ctrl X, que é para recortar, e agora sim vou colocar a conclusão lá na última página. Então, vamos imaginar que isso aconteceu realmente com você, você errou a digitação de algo, e aí eu digitei agora a conclusão aqui, de fato, na última página do meu documento. Então, vamos ver, agora sim a conclusão ficou ali, ó, na última página. Aí eu vou voltar lá no índice, que eu tinha feito a princípio errado, né? Vamos voltar lá na página 1, e a minha conclusão não ficou certa, mas agora eu ajustei no documento. Basta fazer a mesma coisa agora. Clica no sumário, pede para atualizar o sumário, e clica ali em atualizar o índice inteiro e OK. Pronto, agora ele já ajustou, ó, agora a conclusão de fato ficou lá na última página, ficou aparecendo ali na página 5. Então, percebe como é muito simples, não só criar sumários automatizados, claro, tem que usar os estilos para que depois o Word saiba o que é título e o que é subtítulo no meu trabalho, isso é muito importante, mas além disso, pessoal, além de eu dizer que é muito simples criar sumários e índices automatizados, mesmo que depois a gente erre alguma coisa no trabalho, ah, coloquei um título numa página que não era, era para botar em outra página, basta alterar lá as posições no documento e depois pedir para atualizar o sumário. E aí, quando a gente pede para atualizar o sumário, ele é atualizado automaticamente, bastando clicar ali em atualizar, para que ele possa realizar essa atualização de itens e de páginas. Muito simples, né? Bem, pessoal, nessa aula a dica era essa. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e desejando adquirir os nossos cursos com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!